Um homem não identificado foi executado com dois tiros no fim da manhã de hoje. Foi na invasão Agnus Day no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. É uma área de invasão meio deserta, um loteamento próximo ao conjunto Cidadão 12 na Zona Norte. O corpo foi encontrado na rua. Segundo a polícia, o homem teria tentado roubar um taxista que reagiu e matou o suspeito a tiros. Os peritos da polícia civil estiveram no local. A vítima foi alvejada com dois disparos de arma de fogo, um na nuca e um de raspão nas costas. Por enquanto não foi identificada uma vítima do sexo masculino e não foram encontrados cápsulas. Estou no local. A investigação segue a cargo da delegacia da área. Moradores da área disseram ter ouvido tiros, que três homens saíram correndo. Mas a vítima ficou e foi morta fora do carro. Eles preferiram não gravar entrevista. A vítima tem tatuagens no braço esquerdo e o caso é investigado. E um homem de 22 anos confessou à polícia ter assassinado por raiva uma dona de casa. Foi no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste aqui da capital. Mais um crime por motivo fútil. Marlisson da Silva Lima, de 22 anos, matou na última sexta-feira a dona de casa, Lina Andrade, de 57. Ela denunciou Marlisson à polícia porque ele usava drogas na rua da casa onde morava no Jorge Teixeira, Zona Leste. O Marlisson é um usuário de drogas que ficava utilizando entorpecente na frente da residência da dona Lina. E isso causava inquietude nela, chateação. Ela ficava chateada por conta dessa situação e toda hora repreendia o Marlisson. De acordo com a polícia, no dia do crime, Marlisson tinha usado drogas. Ele abordou a vítima na casa dela e a levou para o quarto, onde ficou trancado por duas horas. Lina recebeu várias facadas pelo corpo. E depois do crime, o suspeito conseguiu fugir. Houve dificuldade para reconhecer o suspeito, porque a área onde o crime aconteceu é considerada vermelha. Mas Marlisson foi preso na segunda-feira depois de depoimento de testemunhas. Ele confessou o crime à polícia. Inclusive, ele levou a equipe de investigação para outra diligência para localizar a faca. Ele reconheceu a faca que ele praticou o crime, o esgorjamento da vítima e vários golpes de facas pelo corpo. Ele também reconheceu a camisa que ele utilizou no dia do crime. Marlisson chegou a roubar alguns objetos da vítima depois do assassinato. Ele vai responder por homicídio qualificado e foi conduzido à cadeia pública da capital. Rodoviários de uma empresa do transporte coletivo pararam hoje. Pelo menos 10 mil pessoas foram prejudicadas. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Juscelio. Pelo menos 10 mil passageiros que utilizam o transporte público nas zonas norte e oeste da capital foram prejudicados com a paralisação da aviação São Pedro. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, o Sindicato dos Rodoviários impediu que motoristas e cobradores saíssem das garagens das quatro até às seis horas da manhã de hoje. Ainda segundo o Sinetran, as empresas não foram notificadas sobre a paralisação e por isso deve acionar a justiça. Já os rodoviários alegam que a paralisação foi realizada para pedir o pagamento do adiantamento salarial dos trabalhadores que está atrasado desde o dia 20 deste mês. O Sinetran comunicou ainda que esta não foi a primeira paralisação. Na semana passada, as empresas Açaí Transporte e Líder também paralisaram por cerca de meia hora, prejudicando mais de 30 mil usuários do transporte público das zonas norte, oeste e centro-oeste de Manaus. Outro impasse envolvendo o transporte coletivo aqui da capital é sobre o novo valor da passagem de ônibus que só deve ser definido na semana que vem. Uma reunião deve definir o percentual do aumento e os mecanismos utilizados para justificar o novo valor. A reunião está marcada para sexta-feira da semana que vem, na sede do Proco Amazonas e contará com a participação dos órgãos de defesa do consumidor, da SMTU, da Procuradoria do Município e representantes das empresas de transporte. Segundo a Defesoria Pública, as empresas se comprometeram em segurar o reajuste até a realização da reunião. Atualmente, o valor da passagem de ônibus aqui na capital é de três reais, mas com o reajuste pode saltar para três reais e cinquenta e cinco centavos. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. O nível do Rio Negro tem baixado um centímetro a cada dois dias em média, mas ainda é cedo para dizer que a vazante começou. E nas feiras, o comportamento do Rio tem prejudicado as vendas. Parece ter peixe em abundância, mas os vendedores dizem que a oferta diminuiu. Peixe também é proibido, uns é proibido, outros não. Aí o que não é proibido aparece, o que não é, fica difícil de ser comercializado. Com a baixa oferta, alguns subiram de preço. O Jaraqui é um deles. Antes, com dez reais, era possível levar até dez unidades. Hoje, quatro e olhe lá. A feira é um termômetro do que acontece no rio. Se falta peixe nas bancas, é consequência da pescaria que ficou mais difícil. E isso costuma acontecer quando a cheia atinge seu pico. Quanto mais cheio... Pior. É como se o peixe fugisse com tanta água? Está tudo escondido. O ideal para a pescaria é a transição da cheia para vazante. Nem muito cheio, nem muito seco. Por isso, a preocupação com o rio. E para muitos, a vazante já começou. A vista de ano passado está seco, porque ano passado já estava lá na rua, né? Em Manaus, o Rio Negro tem baixado em média um centímetro a cada dois dias. Passou aí uns dois ou três dias com uma cota zero, estava parado. Normalmente, assim, ele para, fica parado dois ou três, até quatro dias, como o ano passado ocorreu. Aí depois ele vai começar o seu período, tanto de vazante como de enchente. Mas, segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro ainda está enchendo. O que tem mudado é o Solimões. A estação de Manaus, apesar de estar localizada no Rio Negro, né? Manaus é banhada pelo Rio Negro. O que gere o comportamento dessa estação é a influência do Rio Solimões, que é um rio mais caudaloso do que o Rio Negro. Mas ainda é cedo para falar de vazante. Só a partir de agosto vai ser possível ter uma ideia de como o Rio vai se comportar. Começou hoje, aqui em Manaus, o Campeonato Brasileiro de Dinástica Rítmica. Atletas de vários estados participam da competição na Vila Olímpica. As meninas disputam vaga para o Campeonato Sul-Americano. Participam da competição meninas de mais de 12 estados. E sabe o que elas têm em comum? O nosso sonho é para ir para campeonatos maiores, nas Olimpíadas, para a seleção. Essas atletas são de Porto Alegre. Rosi é a mãe de Andressa e fez questão de acompanhar a filha. É difícil, é sacrificado, mas vale a pena e recompensa. E acompanhar porque a gente se torna uma grande família. Estou bem nervosa e estou também ansiosa para ver se eu consigo uma vaga para o Sul-Americano. Olha, e tem atleta acostumada a viajar pelo Brasil. A gente viajou já para Florianópolis, Curitiba, Minas Gerais, Brasília, Maranhão e agora a gente está aqui. Além das gaúchas, tinham as mineiras, paraenses e, claro, as amazonenses. Ao todo, são mais de 150 atletas. Camila Vasconcelos, da Associação Atlética da Alberto Vale, foi quem representou o estrado no primeiro dia de competição. Na parte da manhã, ela não foi tão bem quanto esperava. Não é só ganhar medalha. Eu queria sair de ser desfeita, mas sair mais ou menos, porque errei algumas coisas em quadra. Mas a jovem atleta vai ter outras chances. O objetivo de todas elas é também conseguir uma vaga no Sul-Americano, que será disputado na Colômbia no próximo semestre. Não é impossível, difícil. O nível está muito alto e a gente está tentando buscar o melhor. Aqui é a área de concentração das atletas, onde elas ajustam os últimos detalhes. Um momento de muita expectativa. É que assim que elas saírem daqui, as meninas vão ali para a área de apresentação. O objetivo é fazer um bom trabalho perante os jurados. Antes de entrar na quadra, a gente fica com uma sensação, até com uma dor na barriga, mas quando entra, daí já relaxa e segue a série. Uma tarefa nada fácil é que elas precisam mostrar técnica e muita disciplina nos movimentos, tudo acompanhado de uma trilha sonora. Hoje foi o início do Campeonato Brasileiro Individual e a Copa Brasil de Conjuntos, nas categorias infantil e pré-infantil. As competições vão até sábado, quando vai ser realizada uma seletiva para a seleção brasileira no infantil e juvenil. Para a Federação Amazonense de Ginástica, a competição é um estímulo para as meninas daqui do Estado. Desperta o interesse de toda a criançada, dos adolescentes, pela modalidade, porque é uma modalidade bonita, é uma modalidade muito técnica, mas também é uma modalidade artística. Além disso, o ginásio é novo e leva o nome da atleta de maior destaque do Amazonas na ginástica rítmica, Bianca Maia, campeã pan-americana em 2011. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri